É a Deus que é a fã da estrela que tem que me ligar Não vai chorar Seu gente veio chorando aqui, vocês já viram Achei que vai eu morrer Mas tô vivo Meu som não vai tocar teu coração Então Então Então, eu vou cantar Eu vou cantar mais de vez Oh, presidente Pode comer feijão e vem pra cá Tá bom pra caralho Eu vou cantar mais de vez Vouputar mais de vez Todos os nossos amavos gostam de mim Só que quem não se vende A sacanagem quem não afim Na nossa viagem O nosso rio não conta quem não se vende Canteve e tal a sua vida Vem a televisão Vem a galinha, no peço dele Sai a hora de principal A sua parede no outro E nada fica no teu corpo Parabéns ao seu rio Parabéns ao seu rio Os seus propêmios O próprio império Você está me sustentando, se não me compreende Vou viajar no Brasil, seu corpo, seu amor Para a minha boca, eu acho muito amor Cara, 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 cara Se o homem é um corpo, o homem deve Você está me sustentando, seu corpo, seu corpo, seu corpo Vou viajar no Brasil, seu corpo, seu amor Você está me sustentando, meu amor Você está me sustentando, seu corpo, seu corpo, seu corpo Amém. 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 Amém.